E no último domingo, o Instituto Fênix, juntamente com o Portal do Generoso, em Manaus, divulgou a primeira pesquisa para a governo estadual nas eleições de 2022. Os números mostram um cenário embolado. Qual embolado? Estão, segundo a pesquisa, tecnicamente empatados. Amazonino Mendes e Wilson Lima. Logo em seguida, na terceira posição, vem o senador Eduardo Braga, do MDB, e depois o deputado estadual Ricardo Nicolau Amil Maciel Henrique Oliveira e ainda a pré-candidata Carol Braz aparecem na pontuação. Vale ressaltar que até o próximo dia 4 de agosto, os partidos vão definir os pré-candidatos a deputado estadual, federal, senador e também o pré-candidato a governo. Por enquanto, está o cenário aberto de muitas conjecturas. Obrigado. Obrigado.